Fala amigos, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje nos meus canteiros de areia, está uma correria danada aqui para mim, mas eu quero gravar um vídeo para vocês para passar mais uns detalhezinhos e falar uma coisa que eu percebi aqui no meu cultivo. Esse daqui para quem ainda não viu são os meus canteiros feitos no chão, como vocês podem ver eu não utilizei aqui nenhum suporte, nem telhas, nem nada do tipo para fazer a minha produção, justamente para diminuir o custo. Com esse modelo de canteiro eu consigo trabalhar na hidroponia e ao mesmo tempo diminuir pelo menos 50% aqui na montagem da banca, uma vez que eu coloco o plástico direto no chão e o próprio solo é o suporte, então não tem aqui utilização de telhas, nem pés em concreto ou madeira, então isso diminui bastante o custo. O restante da banca é feito normalmente igual para todas as outras, porém o assunto que eu quero tratar aqui hoje é diferente e eu quero mostrar para você uma diferença da areia com relação ao NFT, já que eu trabalho com os dois modelos de cultivo e essa diferença é muito gritante. Aqui nós temos um canteiro que nós estamos aqui praticamente a uma semana da colheita, se nós fôssemos mandar dois pés já poderíamos fazer a colheita, porém aqui estou mandando de um pé só. Como a gente pode notar aqui nessa parte de fora nós não temos tela, não temos cobertura, coisa assim como lá no meu NFT, então aqui nós podemos encontrar insetos né bichinhos aqui e a joaninha, essa joaninha ela é um problema sério, mas ele é um problema muito sério, porque ela come e é difícil você combater, agrotóxicos você pode até conseguir ali eliminar um pouco, mas como aqui na minha região tem muita plantação de sódio ela faz um estrago enorme, então tem que prestar bastante atenção, ela faz aqui ó, ela come as folhas. E o que eu percebi? Que aqui no sistema de areia eu tenho uma infestação bem menor, principalmente fúngica, por incrível que pareça, eu achava que eu ia ter mais problemas fúngicas na areia do que no NFT, uma vez que eu tenho aqui ó, o meu canteiro fechado, aqui se assemelha muito ao solo. A única coisa que diferencia aqui do solo é a nutrição, nós temos ali o adubo orgânico ou mineral, para quem trabalha com mineral, mas nós temos a umidade do solo, então aqui ó, no sistema de areia, essas folhas aqui ó, elas ficam bem próximas da areia, recebem a umidade da areia e nós temos aqui um ambiente bem mais úmido que no NFT, por quê? Nós não temos aquela circulação de vento na parte de baixo das folhas, a proliferação de doenças fúngicas e bactérias acontece com mais facilidade, no caso da areia. Eu percebi que principalmente o oídio, eu tenho muito problema no NFT e eu não tenho aqui na areia. Se vocês olharem ó, a gente pode pegar aqui qualquer pé desse canteiro, não vemos nenhuma folha com o oídio. Vocês podem ver, o oídio é um fungo que parece uma farinha branca que fica por cima das folhas ó, as folhas estão verdinhas ó, não temos o oídio aqui. Também se nós pegarmos as mudas mais novas, se nós pegarmos mudas mais novas, como essa daqui, também não temos problemas com o oídio. Nós vamos encontrar aqui trips em uma menor quantidade até que no NFT, por incrível que pareça, nós vemos um ou outro aqui. Mosca branca também vamos encontrar, claro, essas doenças elas vão perseguir nossas plantas, porém eu percebi que na areia há uma incidência menor. Essa alface roxa, quando eu plantava ela no NFT, dava um problema terrível de oídio, principalmente agora que nós estamos entrando no inverno e no inverno aqui no sul, as temperaturas baixam e aparece bastante o oídio, nós temos aqui umidade e acaba comprometendo bastante a produção, mas como vocês podem ver, não tenho problemas de oídio, de fungos aqui no meu alface roxo e nem no alface verde. O problema que eu estou tendo aqui hoje é essa joaninha aqui, que o pessoal chama de vaquinha verde e amarela, ela come a folha e eu tenho esse problema aqui por causa da plantação de soja e milho que tem em volta de mim. Para resolver isso daqui definitivamente teria que telar tudo em volta e em cima. Esse alface aqui nós estamos colhendo já essa semana, pegamos ali uma boa parte desse canteiro, mas também não tivemos problemas fúngicos. Lógico, aqui eu tenho todo o cuidado na umidade do canteiro e etc, mas eu não tive problemas. Aqui também nós temos mudinhas mais novas, sem problemas. E aqui nós temos um canteiro plantado há um pouco mais tempo, aqui está mais ou menos com 20 dias, também não temos problemas de fungo e nem problemas de mosca branca e nem pulgão. Em nenhum pé aqui do meu cultivo na areia eu tenho pulgão e nem fungo. Então eu não preciso usar aqui com muita frequência nenhum produto, nem óleo de nin e nenhum defensivo. Lógico, às vezes é necessário, mas está bem controlada a situação aqui na areia. Agora vamos lá no NFT que eu quero mostrar para vocês. Bom pessoal, aqui é meu sistema de NFT. Também é um excelente sistema de cultivo. Se você quer começar e quer começar com mais facilidade, pode começar pelo NFT, uma vez que dá para trabalhar aqui alto, tem mais facilidade na colheita. É um bom sistema também, muito consolidado no Brasil. Mas esse canteiro aqui, esse canteiro nós vamos escolher ele semana que vem. Porém, eu já entrei com fungicida nele. Esse canteiro já recebeu um fungicida. Por quê? Ele estava com uma quantidade muito grande de oídio e de pulgão. Apareceu uma quantidade gigantesca de pulgão. Se vocês perceberem, tem muitas folhas aqui ó, na parte de baixo, que ainda estão doentes. Como vocês podem ver ó, estão meio esbranquiçadas. Ó, essa é uma folha que se perdeu devido ao fungo. E nós temos aqui muitas plantas doentes e muitas perdas de folha, principalmente na parte de baixo, mesmo nós tendo plantas aqui secas. Lembrando pessoal, que o meu cultivo também aqui ó, é céu aberto. Isso aqui é apenas uma tela, então a chuva e o orvalho passa igual no sistema de areia. Olha, em todo o meu cultivo, já foi pulverizado fungicida. Todas as plantas aqui receberam. Por quê? A infestação estava muito grande. Se nós não tivéssemos entrado com fungicida, provavelmente não teríamos colheita de nada aqui. Olha aqui a quantidade ó, que ainda tem nas folhas de baixo. Agora que estão saindo folhas melhores na parte de cima ó. Dá uma olhadinha, bastante fungo mesmo. Esse daqui é o meu berçário e eu tenho plantas menores, que também tiveram problemas com fungo. E dá uma olhadinha aqui ó, na quantidade de pulgão que eu tenho nessas plantas. Plantas que já foram pulverizadas também, inseticida, óleo de ninho, para tentar resolver esse problema. E olha só, a quantidade de pulgão que nós temos. E essa é uma praga bem chata de combater, porque ela fica por baixo da folha. Isso aqui eu pulverizei óleo de ninho ontem, pulverizei em tudo óleo de ninho. Já foi passado também inseticida. Olha a quantidade de mosca branca ó, nessas folhas. Olha aqui de baixo ó, quantidade de pulgão. Uma infestação terrível de doenças. E nas plantas grandes também temos. Apesar de hoje ter plantas mais bonitas aqui, elas já estavam bem piores. E se nós não tivéssemos feito alguma coisa, com certeza toda a nossa produção estaria comprometida. Aqui nós estamos com uma infestação muito grande de fungos e insetos. E qual a conclusão que eu cheguei? Por algum motivo, as plantas da areia ficam mais nutridas que as plantas do NFT. Acredito eu que pela variação mais rápida de temperatura da solução nutritiva, uma vez que a solução nutritiva aquece e esfria com muita frequência. Então nós temos ali a facilidade de um desbalanceamento nutricional. Ou seja, um problema de raiz, ocasionado por uma falta de oxigênio ou um excesso em temperatura. E aí essa planta acaba absorvendo menos água, menos nutriente. Ficando com o sistema dela imunológico mais indefeso. E aí aparecendo mais problemas como pulgões e fungos. Porque na areia nós temos a planta produzida como no solo. Acredito eu que a raiz não nasceu para ficar em um tubo de PVC. Ela nasceu para se enterrar no solo e tirar dali a água e nutrientes. Por isso que nós temos aqui com mais facilidade um desbalanceamento nutricional. Isso é o que eu acredito. Porque lá na areia eu percebo que as plantas ficam mais nutridas e com menos problemas. Mesmo estando no mesmo ambiente. A minha plantação está do lado dessa daqui. Está nas mesmas condições. No mesmo clima. A mesma muda. Plantada no mesmo dia. A mesma solução nutritiva sendo irrigada. E por que que aqui eu tenho mais problemas fúngicos e de insetos. E mais problemas de raiz. E lá na areia não. Essa é a minha opinião pessoal aqui do cultivo. Tendo experiência nos dois tipos de cultivo. E se você trabalha seja no solo, seja no NFT ou na areia. Deixa aí a sua opinião que você acha. Se você já percebeu alguma diferença entre o NFT e o cultivo da areia. Porque aqui no meu cultivo é muito gritante essa diferença de doenças que atacam a areia e que atacam o NFT. E se você quer aprender a fazer canteiros como esses e trabalhar com a hidroponia na areia. Estou deixando na descrição o link do meu curso. É um valor bem acessível e você além de aprender a fazer o canteiro como o meu. Você também ajuda o canal a crescer. Lá eu mostro para vocês como eu fiz a construção dos canteiros de areia no chão. E também mostro construção de canteiro da forma que eu trabalho. Existem diversas formas de se trabalhar seja no NFT ou na areia. Cada produtor desenvolve o seu sistema de cultivo. Esse daqui é o meu e lá eu mostro como eu trabalho, como eu tiro a minha produção. Até hoje não tive problemas na areia. Lógico que problemas podem acontecer. Problemas fúngicos, bactérias, etc. Mas nós temos que aprender a lidar com isso. Esse tipo de cultivo é um cultivo que vem se espalhando muito pelo Brasil. Vejo muita gente falando sobre isso. E vários produtores vão se adaptando para construir sistemas econômicos. E que também funcionem bem. Foi o que eu fiz aqui. Resolvi fazer no chão justamente para economizar. Mas também é possível fazer elevado e facilitar mais o trabalho. Lá no meu curso eu mostro as duas maneiras de cultivo. E se você gostou do vídeo, já deixa aquele like. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Um grande abraço e até o próximo vídeo. E se inscreve no canal se inscreve no canal.